A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. Estão abertas até 24 de outubro as candidaturas a um convite à apresentação de propostas no valor de 9 milhões de euros para apoiar a produção de conteúdos informativos dirigidos aos jovens europeus por parte de organizações de comunicação social e de organizações sem fins lucrativos. Este convite solicita propostas de consórcios que reunam pelo menos 5 organizações de pelo menos 5 Estados-membros da União Europeia. O objetivo é dotar os jovens europeus da capacidade para comparar perspectivas de toda a Europa, envolvê-los através de conteúdos atraentes, apresentando múltiplos pontos de vista em diferentes línguas e aumentar a participação democrática dos jovens de diferentes grupos sociais, linguísticos e etários. Esta iniciativa inscreve-se nos esforços para aumentar e diversificar as fontes de financiamento a nível europeu, a fim de apoiar o jornalismo transfronteiras e desenvolver novos formatos inovadores, respeitando a independência editorial. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011